Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda ao nosso programa Mulheres aqui na TV Gazeta. E se eu te contar que isso é sardinha? Você vai acreditar porque daqui a pouco o mistério vai ser revelado. Mas olhando assim ninguém diz. É sardinha diferente, é uma sardinha crocante dele. Marcelo Nagata, seja muito bem-vindo. Tudo ótimo. E ele já me falou que vai fazer um sashimi de sardinha. Eu adoro sashimi, adoro sardinha, vou comer com muito gosto. É, então, a sardinha, veja só, é um peixe tão rico em proteína, né? Então as pessoas às vezes desprezam um pouco, mas é delicioso. Tem que saber preparar, né? Saber comprar também. A sardinha sempre tem que estar fresquinha. E a sardinha você consegue fazer várias coisas. Você faz conserva, você faz sashimi. Como é que está o preço? Faz tempo que eu não compro sardinha. Sardinha está com um preço muito bom. Está a média de 12, 50. O quilo. O quilo. Nas feiras livres você encontra até... Mais barato. É mais barato. Às vezes está a 10 reais. Então, a gente não acha sardinha o ano todo. É. E como eu gosto mesmo, para valer, quando eu compro eu já coloco em bandejinhas e congelo. Isso, pode congelar. Você compra ela fresca, já limpa, deixa ela toda felitada e guarda. Isso não influi no sabor? Não, não. Assim, tem que ser congelado imediato. E só descongelar quando for utilizar. É isso que eu faço. Aí ela mantém o sabor dela. Tá. E aí tem aquela clássica, é sardinha escabeche? Também. Esse é um clássico, mas ele vai no clássico? Não. Ele vai na inovação. É isso que ele vai ensinar para a gente, que é sardinha crocante. Vou dar já os ingredientes. Você vai precisar de seis sardinhas, limpas e abertas. Três ovos, quatro dentes de alho, farinha de rosca para empanar, três colheres de sopa de vinagre, duas maçãs fatiadas, quatro xícaras de chá de arroz já cozido, uma cebola pequena. Uma xícara de chá de ketchup, uma xícara de chá de molho de soja, pimenta do reino, canela em pó, gengibre, óleo para fritura, azeite para refogar, açúcar e sal a gosto, mais sal. Ah, não, é açúcar e sal a gosto, é ali tudo junto. É isso, açúcar, sal e açúcar. Bora, né? E fica um prato lindo, né? Olha. Parece prato japonês. Prato japonês, tem um toque oriental ali. Tem um toque oriental. Bom, vou lavar as minhas mãos ou você fica à vontade? Estou vendo maçã. Ah, na decoração você pôs maçã. Maçã. Então, nós vamos fazer um arroz também com maçã frita. Ah. Isso, para acompanhar essa sardinha. É o bônus. Isso mesmo. Bom, pessoal em casa, eu vou dar uma dica. Normalmente as pessoas ficam, sabe, cismadas com o espinho, né, da sardinha. Mas na hora que você limpa ela, abre ela assim, ó, no meio, tirou o osso do meio, tá? Então a gente tem aqui essa parte que tem aqui um pouquinho de espinho, né? E nas laterais. Se a sardinha estiver bem fresquinha, se você for fazer ela frita, ela desmancha. Na hora que você come ela, você mastiga ela junto, entendeu? Você não vai sentir. Lembra muito a espinha da sardinha inata. Isso mesmo. Você nem sente. Isso mesmo. Então por isso que tem que ser fresquinha. Então quando a sardinha já fica um pouco mais passada, aí sim. Aí você vai sentir esse espinho. Ah. É, tem esse segredo também. Falando isso, gente, meu pai é especialista em sardinha. Hum. Meu pai adora sardinha. Então eu cresci comendo sardinha. Fazendo, meu pai fazia sardinha em casa, fazia lá em conserva. Tudo que é jeito. Ô, Nagata, essa história da espinha que você falou. Sim. Eu só sei depois que ela tá pronta. Ou quando ela tá crua dá pra perceber também. Então, quando ela tá crua, entendeu? Você vai ver porque começam a aparecer muito os espinhos. Tá. Tá? E se ela não tiver fresca. Então isso é um bom indicativo pra gente. Isso mesmo. Se ela não tiver fresca, você sim. Aí, conclusão, em casa, como você vai fazer pra família inteira, eu faço dessa forma. O que eu faço? Você tem esse ossinho aqui do meio, eu corto ela aqui, ó. Tá vendo, ó? Eu corto ela aqui. Entendeu? Tiro aqui essa parte. Tiro o filezinho. Tá vendo, ó? Uhum. Tiro só o filezinho. Aqui tem um pouquinho de espinho, mas é um espinho mais sensível. Então, já vou tirando e vou tirar esse ossinho aqui do meio, ó. Que é aquele que atrapalha, sabe? Isso não tem... É lixo, né? Isso mesmo. Tá. Tá. E aqui você tira aqui essa parte aqui, ó. Junto com o rabinho. Isso, junto com o rabinho. E assim você vai tirando os filezinhos. Que o bacana que você faz isso, você não precisa se preocupar, né? Um pano ela, fritou. Olha lá, ó. Vai tirando os filezinhos. Tira essa parte do meio aqui, ó. E vai tirando aqui, ó. Você vai comer o filezinho da sardinha mesmo. Tá. Vou tirar mais uma aqui. O pessoal tem preconceito com sardinha? Algumas pessoas não gostam justamente por causa disso. Aliás, o peixe em si, alguns peixes, por exemplo, filé de melusa, alguns que não tem tanto espinho, as pessoas gostam. E às vezes desprezam esses daqui, né? Que tem um pouco mais de espinho. Mas a sardinha, se souber preparar ela dessa forma aqui, que não é difícil, do jeito que tá aqui, na hora que você vai comprar, você já pede pra fazer dessa forma. É, eu já compro assim na feira. Você já compra assim na feira. Aí em casa, você só vai manipular desse jeito, ó. Você vem aqui. E o gosto da sardinha é tão, eu acho, muito saboroso. Nossa, muito saboroso. Ó, você vem aqui, tá? Tira só esse ossinho aqui do meio aqui, ó. Nunca comi sashimi de sardinha, vai ser a primeira vez, né, gata? Vou preparar pra você aqui, você vai amar. Tenho certeza. Bom, eu já vou só temperar esses aqui pra gente fritar, pra gente fritar. E é muito nutritivo. Várias nutricionistas aqui já falaram dos benefícios da sardinha. A sardinha tem uma vitamina, sim, que é ótima pra saúde, né? Vou preparar então o sashimi, rapidinho. Vou pegar uma sardinha aqui. Tá. Bom, você vai fazer esse mesmo processo aqui, gente. Ó, que eu fiz aqui pra fazer o filézinho frito, tá? Tá. Tira aqui, ó. Aqui ela tá só na água, né? E no gelo. Ela só tá na água e no gelo. Tá. Tá. E pra fazer esse sashimi, pessoal, tem que ser fresquinho também, não pode. Ah, não, senão... Isso, ó. Virou ela, tá? Aqui tem uma capinha, tá vendo? É uma película. Não deu pra ver. Agora tá dando. Você vai tirar esse corinho? Eu vou tirar uma película que tem aqui. Vamos lá. Deixa eu tentar tirar desse lado aqui. Minha faca tá muito grossa, mas... Quer outra faca? Essa aqui dá. Vamos lá. Tá vendo? Ó. Ó, gente. Você vem aqui, ó. Ó. Vai tirando. Essa pelezinha. Tá vendo? Tô. Essa pelezinha aqui, ela deixa o sabor muito forte da sardinha. A partir do momento que você tirou, você deixa ela bem mais suave, né? Aí o que eu vou fazer? Atira tudo que tem a pele. Isso mesmo. Bom, vou fazer aqui. Ó. Vou tirar aqui com o filézinho. Gente, é um sashimi. Isso mesmo. Delicadíssimo. Isso mesmo. E é muito gostoso e saboroso. Tá? E o bom, né? O custo-benefício é maravilhoso. Sim. Bom, vou pegar aqui. Você gosta de gengibre, né? Gosto. Então, vamos fazer assim, ó. Vou tirar aqui umas laminazinhas bem fininhas. Vou colocar aqui. E a gente vai pegar um pouquinho do shoyu aqui. Vou colocar aqui. Maravilha, hein, gente? É. Diga. Olha, o segredo é você comer junto com o gengibre. Tá. Tá? Pessoal em casa, quiser colocar limão. Também vai ficar bom. Para você preparar. Joga o limãozinho com o shoyu, fica ótimo também. Tá. Então, vai. O segredo é junto com o gengibre. Deixa eu pegar um pouquinho aqui. Deixa eu ver. Hum. Muito bom. Nossa, a legatória derrete. Isso mesmo. Fica uma carne. Pode fazer uma porçãozinha com umas 20 fatias. Ficou maravilhoso. E como eu te falei, a sardinha, você consegue fazer esse sashimi, que fica muito bom, né? Tem que estar fresquinho, porque você não sente, tira essa pelezinha. Você não vai sentir o sabor do peixe. Nossa, o gengibre dá um toque. É igual um atum. Você sabe que eu vou concordar com você? É igual um atum. Bem parecido. Bom, eu vou temperando agora a nossa sardinha. Tá bom. Tá. Sardinha a gente vai colocar aqui gengibre. Hum. Maravilhoso. Comeria uma porção. Come. Você sabe que todo domingo na casa do meu pai tem. Desse jeitinho? Isso. Ele vai na feira de manhã, busca lá a sardinha fresca e faz aquele pratão. Faz aquele gorranzinho dele lá, ó. A gente manda ver. Ele come sashimi de sardinha com gorranzinho? Com arroz. Com arroz. Ó. Pimentinha. Muito bom. Tá. Salzinho a gosto aqui. Agora você tá fazendo essa crocante aqui, ó. Isso. Isso mesmo. A gente vai fazer ela frita aqui. Com toque oriental. Deixa eu pegar aqui. Bom. Opa. Isso aqui é óleo. Eu tô achando que é o vinagre. Olha. Cadê o vinagre aqui, ó? Ó. Vinagre. Já coloquei sal, pimenta, gengibre, alho. Só isso só, já. Aí, eu aconselho, depois que você colocar esses temperos aqui, deixa uns 10 minutinhos descansando, tá? Antes de começar a empanar pra fritar. Tá bom. Tá bom? Eu vou já começar a empanar essa aqui, tá bom? Passar aqui rapidinho. Uns 10 minutinhos pra pegar bem o temperinho. É, pra pegar bem o tempero. Nagata, quanto que eu calculo, mais ou menos, a porção por pessoa? Da sardinha? Ó, normalmente um quilo de sardinha tem uma média de, mais ou menos, umas 8 ou 9 sardinhas, mais ou menos, ou mais. Às vezes 10. Depende do tamanho dela. Meu, praticamente 5 pessoas comem. Tá. Tá, então, você, hoje uma porção dessa daqui, por exemplo, que eu tô fazendo aqui, você que tem negócio, né, restaurante, você pode vender isso aqui, ó, o custo pra você vai sair em torno, mais ou menos, de um máximo aí, 14 reais. Olha. Você pode vender até 25, 30 reais a porção, põe só uns limãozinhos, ou faz esse molhinho que é muito prático. Maravilha, viu? Entendeu? E você indica como entrada ou como prato principal? Você pode expor com um prato principal. Se for com um arroz, um prato principal. Tá. Tá? Bom, eu vou colocar aqui já no ovo e a gente vai empanar elas aqui, ó. Eu vou colocar tudo aqui, que eu sei que a gente vai comer bem essa sardinha. Vou pôr todas elas. Primeira vez que tem sardinha aqui, pelo menos desde que eu tô aqui, desde 2018. E você vê, e sardinha, dependendo dos bairros, o carro passa até na porta, tá vendendo. Fresquinha, que vem direto do Porto Santos. Ah, é? Sim. Olha, na minha casa não tem, tem que ir na feira mesmo. Nas feiras também, nas feiras livres, normalmente também, a sardinha também, dependendo do dia da feira, a sardinha tá lá, tá fresca. Pode comprar que ela é fresca. Você sabe que eu vou à feira domingo pra comprar sardinha, eu já vou comprar umas bandejinhas pra congelar. Isso. Faz esse sashimi. Você pode ter certeza que vai ser um sucesso. Vou fazer mesmo. Bom. Aqui a gente... E vou fazer ela fritinha também. Também. Às vezes ela no forno eu acho gostosa. No forno também. Na churrasqueira fica bom, você pode fazer esse mesmo tempero que eu fiz aqui e colocar no papel alumínio e colocar em cima da grelha, deixa ela lá assando. Você sabe que eu fui num restaurante grego, aqui em São Paulo, e eles serviram a sardinha no forno, bem sequinha, e pra acompanhar o molhinho de iogurte. Fica ótimo. Fica ótimo. Fica ótimo. É que nem, por exemplo, a sardinha, ela combina bem com maçã. Pois é, menino. Combina bem com maçã. Eu não sabia dessa. Ela combina bem com canela. Por isso que esse molhinho aqui vai dar um toque. Esse mesmo temperinho que eu fiz aqui, se você quiser tirar o gengibre e colocar só um toquezinho de canela em pó. Ah, boa. Fica ótimo. Vou deixar você empanando, na gata, pode ser? Já venho. Deixei na gata fritando as sardinhas. E lá elas estão ainda, né? Estão lá fritando. Tá. E agora a gente vai começar a preparar nosso arroz com maçã. Você viu que até ela achou estranho sardinha com canela. Fica ótimo. Na gata falou que combina. Fica ótimo. Faz a experiência que vocês vão adorar. Bom, vou colocar azeite aqui e eu vou colocar essa maçã aqui para fritar. Em lâminas. Isso. Se você quiser colocar ela em cubinho também, pode colocar. Tá. Mas eu gosto de colocar ela inteira assim, que você sente mais a maçã. Tá bom. Enquanto vai fritando aqui, vamos dar uma olhadinha na nossa sardinha aqui. Que ela já está adorando aqui. Os portugueses também comem bastante sardinha, né, na gata? Sim. Muito. É um clássico da culinária portuguesa. Você sabe que sardinha, quando era criança, meu pai comprava sardinha salgada. Chegou a ver? Fresca e salgada? Não, não. Salgada. Ela conservada no sal. Você lembra? Aí deixava ela escaldar para preparar ela. Lembrava um bacalhau. É bem. Por isso que é para quem é... Isso mesmo. Ah não, era bacalhau. E usava para fazer ensopada. Ensopadinha. Tipo uma muquequinha mesmo. Eu lembro que vinha ela na... Onde que vendia isso? Eu não lembro se vendia na feira ou nos empórios, nos mercados. Nos empórios vendia. Vocês vendiam em umas caixinhas de madeira assim, sabe? Parecia uma caixinha de uva. Isso mesmo. Elas todas elas... Salgadinhas. Salgadinhas. Bom, a gente já fritou um pouco aqui a nossa maçã. Vou colocar um alho aqui para dar uma douradinha. O Olivardo fez sardinha aqui. É isso mesmo. Ele fez arroz com sardinha. Mas ele fez a sardinha inteira, né? Ele fez a sardinha inteira. O Vitor que me lembrou, é verdade. Ó, o alho tem que dar essa douradinha. Tá. Tá bom? Ele pega o arroz. Pronto. Pronto já. Não cheirou? Aqui só um pouquinho. Segunda culinária do dia vai ser um bolo mármore. Mas é um bolo mármore de cenoura com chocolate. Eu tô falando que a criatividade a Carla Barbato vai fazer. Tô falando que é uma surpresa atrás da outra. Hum, a Laila colocou uma caldinha de chocolate em cima que eu não sei se é brigadeiro. Tá com cara de ser brigadeiro. Começamos com sardinha, terminamos com bolo de cenoura. Bolo mármoreizado com cenoura e chocolate. É o que a gente tem em casa, é o que a gente sempre fez de um jeito diferente, né, Nagata? É isso aí. Ninguém tá podendo gastar. Isso mesmo. A gente agora, nesses tempos, tem que usar a criatividade. Exatamente. E usar o que a gente tem. Barato também, coisas baratas, né? Sempre prejudicar o sabor. A gente tem um pouquinho mais de trabalho, mas compensa. Sem dúvida nenhuma. Porque no final fica muito bom. Concordo. Né? Bom, colocamos já aqui o arroz. Colocou o arroz, quando ele estiver próximo a ficar pronto, você vem aqui e dá aquela polvilhadinha de canela. Hum. Ó. Maçã com canela é gosto? A gosto, né? Vou colocar um pouquinho de sal aqui. E aqui eu mexo. Vai ficar agridoço? Não. O arroz, não. Não. Você vai sentir um pouco desse cítrico da maçã, né? Aquele alho mais apuradinho, tostadinho. E agora nós vamos preparar o nosso molho. Oba! Bora já? Bora. Então vamos lá. Bora fazer o molho. Bom, aqui, eu vou baixar aqui. Você precisa de mais tempo, é isso? Não, não. Ah, tá bom. Ó, o molho é bem rápido. A gente coloca aqui um pouquinho de azeite, tá? E a gente vai colocar um pouco de cebola. E o bacana aqui desse molho, eu até vou explicar pro pessoal em casa, que tem que deixar a cebola daquela queimadinha. Bem de leve, tá? Pronto. Tem. Quer esse tempo? Tem. Isso, eu quero. Vamos deixar essa cebola douradinha. Bora. Hum, o cheirinho da canela tá pegando. Você acredita gostoso assim? Bom, é, ó, a cebola ficou bem douradinha. Deixa eu ver, né? Ficou mesmo. Olha aqui, ó. O segredo desse molho é isso aqui, tá? Cebola dourada. E ele é bem simples também. Porque, ó, chegou a esse ponto aqui. A que ponto chegamos? Ó, você vem aqui com ketchup. E vai mexendo. A gente vai temperar o ketchup aqui. Esse molhinho também é pra muitas coisas, hein, né, gata? Também. Você pode usar ele tanto pro peixe, como pra frango. É... No sanduíche. Também, também. Bom, começou a ferver aqui. Aí você coloca o molho de soja. Se você quiser colocar um pouquinho de gengibre também, pode colocar. De gengibre? Também. Tá. Cruzinho, né, raladinho, gostoso? Isso mesmo. E aí você vai mexendo aqui. Ah, não tem. Fazer essa mistura aqui, ó. Obrigada, dona Cida. Ó. Vou colocar mais um pouquinho. Ó. Ah, não coloca nada pra engrossar. Ele fica espesso... Ele é... Isso mesmo. Ele fica espesso por ele mesmo. Ele engrossa sozinho, tá? Tá. Bom. Ferveu. Tá pronto. Vou pegar um pouquinho aqui de salsinha, que eu quero colocar. Se você não quiser colocar salsinha, pode colocar cebolinha, tá? E... Nossa, dá uma bela de uma refeição, né, gata? Com o arroz, bem que você disse, é prato principal. Isso mesmo. Vamos montar o prato? Opa! Só se for agora. O que você quer que eu faça pra te ajudar? Quer que eu tire isso? Me fale. Vamos tirar aqui. O que você quer, esse? Isso, por favor. Isso. Coloca aqui. Eu vou deixar aqui, que depois eu vou limpar o meu prato. Isso aqui leva? Isso aqui pode levar. Tá bom. Tá. Bom. A gente vai colocar o... Obrigada a você. Um pouquinho de arroz com maçã frita aqui. Tá. Tá. Vamos colocar a nossa sardinha, tá sequinha. Tá mesmo. Ai, que gostoso. Vamos fazer um... Vou fazer um rasteio aqui, né? Boa, Nagata. O molho é quente. Isso mesmo. Aí você vem com esse molho. Maravilhoso. Ó. Nossa. É isso aí. Nagata, eu preciso também observar, esta opção sua aqui, olha. Isso mesmo. Essa opção aqui tá ótima. Ele pôs o molho aqui no centro. Aí você fez ela inteirinha aqui, só abertinha. Se você quiser fazer dessa forma aqui, porque essa aqui a gente fez inteira, não tirou aquele ossinho do meio. Tá. Mas se você quiser fazer dessa forma que eu fiz e fazer dessa forma aí, pra você não ficar ter trabalho, pra ficar tirando ossinho, nada, e comer direto, é aperitivo. Eu não tiro o ossinho em casa, nunca tive problema. Então, é que às vezes passa despercebido, né? É. Então, assim, é bom, ainda mais se você tem convidado em casa e quer servir uma sardinha. Tira o ossinho. E a verdade é uma só. Quase todo mundo gosta de sardinha. Não come a sardinha justamente por conta disso. E é tão simples, você tira o ossinho e tá bom. Pelo sim, pelo não, tira o miolinho. É. Maravilha. Vira um aperitivo. Maravilha. Nos encontramos à mesa. Parabéns, né, gata? Obrigada. Parabéns. Até já, já. Bora direto pra mesa. Arthur. Oiê. Você gosta de sardinha? Gosto, gosto bastante. Tem preconceito? Não, não tenho. Oi, gente. Tudo bem? Não tenho. Vou tranquilo. Gosta e gosta bastante. Mas eu errei numa coisa aqui. O que, meu amor? Eu jurava... Eu falei, na gata, que barbecue cheiroso. Jurava que era mole do barbecue. Mas olhando assim, parece mesmo. Não parece. Não passa. É, não vou tirar a sua razão, não. Eu vou direto no molho. Vamos ver. Ah, eu vou também, porque eu fiquei curioso pra escolher. Nossa, esse molho gostoso. Com franguinho vai bem. Você vê, bem simples. Que delícia. Você viu que não vai nada no molho. Vamos ver. Ai, que gostoso. Na gata, sempre arrasa. Você gosta de sashimi? Gosto. Nossa, ele fez um de sardinha pra mim. Eu vi você comentando ali. Que eu tava lendo as fofocas e vi. Gente, pega um pouquinho do arroz, a maçã. Nossa, eu olhei pro arroz. Sardinha. Eu olhei pro arroz, você falou. Porque eu falei, ai, eu não sei se eu vou nesse arroz agora. Vou só porque ele falou. Você vê como a maçã combina com a sardinha. Nossa, e é um prato diferentão. Né? Isso. É diferentão. Vamos ver. Mas não é que combina? Combina mesmo. É o arroz com canela, né? E maçã. E não é que combina? A harmonização é ótima. Olha, eu preciso dizer. Diga. Que eu acho que o dia que o na gata fizer uma receita com uva passa, é capaz de eu gostar. Boa ideia, na gata. Eu já pensei, hein? Porque olha... Já pensei nisso. O que você pensou? Eu vou fazer uma receita e o Tutu vai comer. Porque com canela no arroz... E maçã. E eu não sou muito fã do agridoce, não, pra ser sincero. O que você pensou? Pensei em fazer alguma receita com uva passa pra ele. Olha, porque... Apresentar aqui no programa, eu tenho certeza que ele vai comer. É como eu te falei. É Natal, o Vitor quer marcar uva passa todos os dias. Não existe. Eu sempre falo, não existe produtozinho. Então, você topa, Arthur? Não, eu topo, lógico que topo. Mas vai dizer que não gostar, e você fala, seja sincero. Sim, lógico que sim. Sem questão. Pronto, seja sincero. Não, tem que ser sincero. E tudo bem, é. Tem que ser sincero. Não tá bom, não tá bom. Olha, não gostei porque eu não gosto de uva passa, não vai mesmo. Pronto. É porque, por exemplo, quando você fez o... Ai, era... Giló. Giló. Você veio bem desconfiado. Isso mesmo. Eu vim com os dois pés atrás, não foi um. E o arroz com canela também tava tipo... Arroz com canela. Tá ótimo. Tá uma delícia. Não fica forte. Já que a impressão que dá é que canela é uma coisa muito forte, né? A impressão que dá é que vai ficar puro gosto de canela. Mas não tá, não. Tem que ser toque sutil. Tudo que você colocar na comida tem que ser a mesma coisa. Ai, eu gosto de coentro. Mas se você colocar muito coentro... Acabou. Não vai ficar bom. Então você tem que pôr um toque sutil. Eu vou fazer mais um pedaço então, na gata. Olha, eu vou te falar. Muito bom. Muito bom. E a quantidade por pessoa, faz a hashtag que ele fez. Isso. Porque são quatro filezinhos. Porque fica muito gostoso, suavezinho, delicioso. Sim, com canela, com gengibre, do jeitinho que ele fez. Na gata, né, gente? Extremamente saboroso. E quando é muito saboroso, mas muito saboroso, o que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. De-li-ci-a. Obrigado. De-li-ci-a. Marcelo Nagata, proprietário da cantina de Irene, que está funcionando dentro dos protocolos de verdade. Tudo certinho, respeitando pra valer, ele já vai explicar. A unidade da Moca está funcionando. Fica na rua Padre Raposo, 433, no coração da Moca, no Parque da Moca. Telefone de lá, 35425000. 35425000. Você encontra o Nagata no Facebook como Cozinha Chef, Marcelo Nagata. E no Instagram, que inclusive dá pra fazer reserva, Marcelo Y Nagata. Eu brisei, porque tem lugar que fala que está respeitando o protocolo de segurança, mas você chega lá e não está. Sim. Sejamos sinceros. É verdade. É verdade. Chega lá e não está nada, é só estar no papel. Isso é verdade. Então, assim, a gente, é lógico, até expliquei semana passada com relação à reserva. As pessoas realmente têm que ligar nesse telefone. 35425000, liga e faz a sua reserva. Porque aí você vai chegar com tranquilidade, a casa não vai estar aquele tumulto. Porque o que acontece? Tem alguns lugares que as pessoas vão chegando, vão chegando. E as pessoas passam por cima das regras, que é faturar, e não é bem por aí. E ele está colocando até os seus colaboradores em risco também, né? E não é bom. Então, assim, lá na Cantina de Irene, a gente está seguindo todas as regras. De verdade. De verdade, tá? Continua de terça a domingo, almoço e jantar. Começa às 11 horas o almoço, vamos até às 15 horas. E retornamos às 19 e vamos até às 22 horas. Então, você pode fazer a sua reserva até às 9 horas da noite, né? Que você tem uma hora aí pra você jantar, né? Ficar um pouco tranquilo, né? Porque a gente vai num restaurante justamente pra dar aquela relaxada, jantar, conversar. Sim, com fraternizar. Também, também. E estamos lá nos grandes aplicativos, né? Que é o Delivery Cantina de Irene. Lá nos grandes aplicativos e também direto na Cantina de Irene por esse telefone. E falando lá da Líndia de Vasconcelos, as pessoas estão muito perguntando se a gente vão reabrir. Pessoal, a gente ia reabrir agora... No Cambu, sim. No Cambu, sim. A gente ia reabrir agora no dia 20. Devido às últimas notícias do aumento dos casos, nós demos uma segurada. Porque não dá pra gente abrir agora, porque a gente não sabe o que pode acontecer. Então, vamos segurar mais um pouquinho. A casa tá lá fechadinha. A hora que tiver tudo ok, vamos abrir com tudo. Aí nós voltamos com tudo. Isso, com certeza. Mais do que nunca, eu quero aquela casa aberta. Sim. Mas vamos com responsabilidade, que isso é bom pra todos nós. O cardápio de fim de ano você já tem? Já temos já. As encomendas, telefone 35425 mil. Ou entra lá no Instagram da Cantina de Irene. É arroba Cantina de Irene. O cardápio já está lá já pra você fazer suas escolhas. Liga, faz a sua encomenda agora pro Natal. E também vamos tirar encomendas agora pro Réveillon também. Tá bem. Encomenda já pra Natal e o Ano Novo. É um mês, né? Hoje é dia 24. É um mês. Agora, agora... Agora vai. Abanou. Tem que acabar logo. Esse ano aqui não... Vamos esquecer ele. E vamos entrar o ano pensando positivo que o ano que vem vai ser bem diferente pra melhor. É isso mesmo. Bom, Nagata, eu comi toda a minha sardinha enquanto você falou. Rapidamente dei conta de tudo dessa vez. Bom apetite, Arthur. Até daqui a pouco. Muito obrigada, meu querido. Até semana que vem. Até semana. Tchau. 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 Tchau.